Eu andei sozinho, perdido no mundo, vivi com a suidão Sem alegria, de vida vazia, triste estava o meu coração E como passaram fora do rio, Deus assim ter carinho Assim caminhava eu, a beira de um grande precipício Prestes a cair no abismo, minha vida se perdeu E quando já não tinha mais saída, uma luz pra mim brilhou Em meio àquela noite tenebrosa, meu caminho clareou Bom dia povo de Deus, bom dia paz do Senhor Jesus Cristo Hoje é dia 7, hoje é feriado né? Hoje é 7 de setembro que é o nosso estado Coisa maravilhosa, que bênção grande de Deus pra nossas vidas Este feriado, então passe esse feriado com alegria na alma, no coração Porque nós também tivemos a nossa independência conquistada Por nosso Senhor Por Jesus Cristo na cruz do Calvário né? Foi Ele que morreu por mim por você Então a paz do Senhor Jesus, bom dia Que Deus abençoe a você e toda a sua família E as nossas ovelhinhas de perto e à distância né? Que a mão potentosa seja sobre nossas vidas Todos os dias em nome de Jesus Que Deus abençoe e um bom dia, um feriadão Para todos vocês em nome de Jesus Amém queridos, nós queremos pedir pra você se inscrever aqui no canal Dar o seu like e compartilhar de graça Ninguém paga nada né? Você vai fazer isso, vai ajudar a obra de Deus a crescer Ajudar o canal a crescer Vai levar a palavra de Deus a outras vidas Você vai estar fazendo o trabalho de um missionário De uma missionária né? Levando a palavra de Deus a outras vidas Nós queremos falar hoje sobre a vontade de Deus A primeira vontade de Deus é trazer salvação Deus é Pai Deus nos ama e Ele quer sempre o melhor para nossas vidas Todas essas cenas que você vê aí As pessoas nas drogas As pessoas na bebida, no pecado, nos vícios Pessoas doentes, sofrendo As mais terríveis consequências por causa do pecado Nada disso agrada a Deus Nada disso A palavra de Deus diz que Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança E como tal, Ele quer que nós sejamos felizes E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é o maior código de conduta da história da humanidade Não existe nenhum outro livro, não existe nenhuma outra maneira de viver Melhor do que o que nos ensina a Bíblia E hoje a nossa pergunta é Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Perfeita Perfeita e agradável A primeira é que você seja salvo A primeira é que você tenha uma vida de paz, de alegria Que você tenha uma família estruturada Que você crie seus filhos, que você ama o seu cônjuge Que você seja feliz Veja 1 João 2, versículo 17 O mundo e a sua cobiça passam Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre O que faz a vontade de Deus permanece para sempre Por quê? Porque está afirmado na rocha Verdade Vamos ver o que foi que Jesus falou em João 6, de 37 a 40 Todo aquele que o Pai me der, virá a mim E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade Mas para fazer a vontade daquele que me enviou Aleluia E esta é a vontade daquele que me enviou Que eu não perca nenhum dos que ele me deu Mas os ressuscite no último dia Aleluia Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho E nele crer, tenha a vida eterna E eu ressuscitarei no último dia Ressuscitarei no último dia Deus está dizendo assim, Jesus está falando assim E eu o acordarei do sono da morte Aleluia Para subir comigo para o céu Glória a Deus E Deus, Ele expressa a vontade dEle Com relação àquelas pessoas Que vivem no mundo do pecado Olha o que fala Ezequiel 18, 23 Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor Ao contrário, acaso não me agrado Vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Deus está dizendo, teria eu prazer na condenação do pecador? Aleluia Eu não desejo é que Ele seja liberto do pecado Viva para mim e seja feliz E construa a sua vida de acordo com a minha santa vontade Essa é a vontade de Deus É que nós tenhamos vida e vida em abundância Porque na verdade você sabe que o propósito de Deus Foi salvar a humanidade após o pecado adâmico Aleluia Pecado da desobediência E por mais que você às vezes ache Que você está abandonado Mesmo que você esteja no pecado Basta apenas um clamo ao seu E o Senhor te ouvirá Deus disse assim Todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo Olha o que está em Efésios Capítulo 1, versículos 9 e 10 E nos revelou o mistério da sua vontade De acordo com o seu bom propósito Que ele estabeleceu em Cristo Isto é, de fazer convergir em Cristo Todas as coisas celestiais ou terrenas Na dispensação da plenitude dos tempos Palavra profunda Deus está falando exatamente isso Que ele estabeleceu Cristo Para que nós tivéssemos nele a porta de entrada para o céu A reconciliação do homem após a expulsão do jardim Para que ele agora volte-se para Deus Com seu passaporte carimbado pelo sangue do Cordeiro de Deus Que é Jesus Cristo Que coisa linda Nós temos em Deus A certeza de que muitas vezes O tempo de espera em nossas vidas Nos afasta de Deus Quantas pessoas esperam, esperam, esperam E acabam achando que não vai ser atendido Achando que Deus não ouviu oração Mas olha o que fala o Salmo 37, 34 Espere no Senhor e siga a sua vontade Ele os altará dando-lhe a terra por herança Quando os ímpios forem eliminados Você o verão A palavra está dizendo assim Espere em Deus que ele dará a você a sua herança Aleluia Que herança é essa? A Nova Jerusalém, meu irmão Glória a Deus Aquilo que Deus tem preparado para o seu povo A palavra de Deus fala que há alegria no coração de Deus Para nos fazer felizes Para nos trazer alegria de viver Veja aqui o Salmo 40, versículo 8 Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus E a tua lei está no fundo do meu coração Aqui o salmista Davi estava dizendo Tenho alegria em fazer a tua vontade A tua lei está no fundo do meu coração Quando ele fala da lei Ele está falando da obediência a Deus Pelos preceitos de Deus Quando nós temos essa disposição Eu quero fazer a vontade de Deus Porque eu sei que ela é boa, perfeita e agradável para a minha vida Eu quero fazer a vontade de Deus Porque eu sei que fora disso eu não serei feliz Eu sei que fora disso eu não vou encontrar paz A vontade de Deus é que você tenha paz Que eu tenha paz Que a pastora tenha paz Que nós tenhamos uma vida plena de saúde De felicidade Dirigidos pelo Espírito Santo Sei que nos falte nada Olha o que falou o salmista Davi Ele disse assim Tenho grande alegria em fazer a vontade de Deus Olha aqui o Salmo 143, versículo 10 Ensina-me a fazer a tua vontade Pois tu és o meu Deus Que o teu bondoso Espírito me conduz Por terreno e pôr O salmista está dizendo Que o teu bondoso Espírito me conduza Me conduza pelos terrenos planos Me conduza Pelos caminhos das veredas da justiça Por amor do teu santo nome Amados irmãos Nós sabemos que tem muitas pessoas Que caminharam com Deus e já não caminham mais E essas pessoas elas sabem Quanto é difícil caminhar sem Deus Depois que você conhece a Deus Quando você se afasta de Deus Você percebe que a sua vida Sofreu uma transformação Meu Deus do céu Enorme Difícil até de você se adaptar Fora da presença do Senhor E hoje Deus tem aberto as portas Para que você compreenda isso E volte para os braços dele Andar sem Deus Andar sem Deus é como um filho desamparado Em um lugar perigoso Que é o mundo Correndo o risco de ter A sua vida ceifada Sem alcançar a salvação Andar sem Deus é andar sem proteção É andar sem ter quem cuide de você E você deve Se você Isso invade o seu coração De temor E você mesmo estando afastado de Deus Você teme a Deus Porque quando eu estava afastado Eu temia a Deus Eu fiquei 14 anos afastado Aleluia E nessa época Eu tinha medo Que alguma coisa pudesse me acontecer E muitas foram as investidas do inimigo Para tentar destruir minha vida Mas quando eu orava Eu dizia Deus tem misericórdia de mim Eu sou um pobre Miserável pecador Senhor Senhor não me deixe Partissem a salvação E muitas vezes Andei tão perto da morte Mas olha o que Deus fala Jesus falando em João 9,31 Sabemos que Deus não ouve pecadores Mas ouve homem que o teme E pratica a sua vontade Aleluia Deus não ouve pecadores A palavra está dizendo Um pecador clamando Só se for clamando Pela misericórdia dele Para ele se salvar Mas o pecador Que pede ajuda de Deus Para continuar no pecado Não, Deus não vai ouvir Por que não vai ouvir? Porque Deus não vai te abençoar Para você comemorar com o diabo Não Deus vai te abençoar Para você caminhar com ele E essa é a vontade dele Que você caminhe com ele Veja primeiro a João Capítulo 5, versículos 14 e 15 Esta é a confiança que temos Ao nos aproximarmos de Deus Se pedirmos alguma coisa De acordo com a vontade de Deus Ele nos ouvirá E se sabemos que Ele nos ouve Em tudo o que pedimos Sabemos que temos o que dele pedimos Aleluia A palavra está dizendo Deus nos escuta E se nós sabemos que Deus nos escuta Sabemos também que Ele vai nos atender Ou seja, se eu estou em comunhão com Deus Você está em comunhão com Deus Logo a palavra de Deus vai dizer Que Ele vai nos escutar Aleluia Que Ele vai nos atender Que Ele vai conceder Que alcancemos aquilo que estamos pedindo a Ele Glória a Deus Com certeza amor A gente está falando para Milhares de pessoas que já Pediram a Deus e receberam Milhares de pessoas que oraram E viu a mão poderosa de Deus Chegar em suas vidas Porque Deus Ele conhece a mim E conhece a você Deus nos deu o Espírito Santo O Consolador O nosso amigo Aleluia Olha o que Romanos 8, 27 fala E aquele que é som dos corações Conhece a intenção do Espírito Porque o Espírito intercede pelos santos De acordo com a vontade de Deus Você está vendo que nós temos um interlocutor Nós temos um intercessor A palavra está dizendo O Espírito Santo intercede por nós E a palavra chega a dizer Que quando nós não conseguimos orar Devido às preocupações, às angústias O Espírito Santo intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Então Não tem razão Para você Caminhar sem Jesus Levar uma vida de pecados Não tem razão, meu irmão Nenhuma razão para isso Talvez você tente arranjar desculpas Colocando Sabe Culpa na religião Na placa da sua igreja No seu pastor Ou em qualquer outra pessoa Mas não existe razão nenhuma para isso Aleluia Nós sabemos que Deus Ele tem o melhor para nós E nós temos que viver com essa certeza Porque Deus jamais vai deixar de nos abençoar E hoje nós queremos orar Pedindo a esse Deus maravilhoso Que olhe para nós Vendo acima de tudo A necessidade que nós temos dele A vontade que nós temos De sermos alcançados Pela sua misericórdia Pelo seu amor Pai querido Deus amado Deus maravilhoso Deus santo Paizinho Nós estamos aqui Pai orando Por todos Os nossos irmãos em Cristo Pelas nossas irmãs Orando Pai Porque todos nós sabemos Compreendemos Pai Que necessitamos da tua direção Do teu amparo Deus Da tua mão estendida Sobre as nossas vidas É Deus Olha para nós Com um olhar misericordioso E concede a nós Pai Aquilo que desejamos Mas nos concede especialmente A tua compreensão A tua misericórdia Pois a tua palavra diz Que a tua misericórdia Dura para sempre Deus Aleluia Perdoa nossas falhas Nossos pecados Nossa piquinez Perdoa Deus Pelas vezes Que nós não compreendemos Deus O quão grande é o teu amor Por cada um de nós É Pai Livra-nos Pai De tudo aquilo Que nos engana Senhor Que nos leva Senhor A não compreendermos O teu tão grande Maravilhoso amor Pai Visita Senhor A todos Que estão nos ouvindo Visita aqueles Pai Que não estão nos ouvindo Porque estão no calabouço Da depressão Da tristeza Da ansiedade Estão entristecidos E estão desencorajados Senhor Aqueles que já entregaram os pontos Aqueles Pai Que já não vê Nenhum horizonte Diante de si Tem misericórdia Paisinho Olha para todos Pai Com teu olhar de misericórdia Para quem caminha desiludido Deus Para quem está vendo Seus sonhos Se esvair Aqueles que estão vendo Seus sonhos Serem destruídos Deus Tu és o maior Construtor de sonhos Da história De todos os tempos Por isso Nós estamos pedindo Visita o teu povo Senhor Neste dia Com a tua bênção Com a tua misericórdia E alcança a todos De uma maneira tremenda Pai Tu sabes Pai Que muitos planos Foram frustrados Muitos sonhos Se transformaram Em pesadelos Mas tu és o Deus Que restitui Deus Tu és o Deus Que torna Tudo possível Por isso Eu te peço No nome de Jesus Cristo Paisinho Que o Senhor Possa visitar Cada um dos teus Filhos e filhas Concedendo-lhes O que desejo Os teus corações Abençoa Pai Os nossos dizimistas Os nossos ofertantes Pai Abençoa teus filhos E filhas Que tem nos ajudado Deus A fazer a tua obra Alimentar moradores De rua Famílias carentes Crianças pobres Deus A abrir igrejas Pregar a tua palavra Levar a tua palavra Pela rádio TV Pão da vida Deus Milhares de vidas São alcançadas Graças a Aos teus filhos e filhas Que atendem o teu chamado Então eu peço Sobre as suas vidas Tuas ricas bênçãos Pai Derrama Deus Realiza Deus Milagres e maravilhas Na vida de cada um Dos nossos irmãos Que são pão da vida A distância Abre as portas Deus Para abençoar Aqueles que tem dito Deus me ajude Eu quero ajudar A casa do Pai A igreja pão da vida Eu quero ajudar Esta obra Então Deus Abre as portas Concede vitórias Nas causas judiciais Na venda dos imóveis Em tudo aquilo Que eles estão propondo Senhor Deus Dos seus votos E propósitos Abençoa Pai Em nome de Jesus Eu te agradeço Deus Por todos os milagres Todas as maravilhas Que o Senhor tem feito Nós agradecemos Deus Em nome de Jesus 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 Amém Paisinho Amém Amém Paisinho Abapai Grandioso Soberano Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por você Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe com o maior número de pessoas Possíveis Pelo menos 10 pessoas Coloque assim como meta Vou compartilhar com 10 pessoas Vou colocar nos grupos Vou alcançar vidas Vou fazer a obra de Deus Junto com o pastor Chico Chagas Com a pastora Jó Sanete Com a pastora Ângela Pastor Gabriel Tá bom? Uma pão da vida Deus abençoe meus amados queridos Daqui a pouco tem um culto no lar Deus abençoe Beijo no coração Tchau 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 Tchau